Cara, quando tu olha pra trás hoje, a seleção uruguaia, como é que foi ter voltado recentemente? Porque eu te vi na Copa do Catar, num choro que foi comovente, no banco, com a eliminação, ali parecia que tava caindo uma ficha pra ti de despedido. Qual foi o teu sentimento de... Agora voltar foi os primeiros dias aí, eu tava com o nervio da primeira convocação. Que loucura. Nervio de criança aí. E eu cheguei lá e era todo novo para mim. Era 15 anos no Uruguai na seleção, mas era todo novo. Treinador novo, todo gente nova. Todo diferente e aí eu disfrutei como uma criança, todo momento, todo, todo momento. Conversava aí com amigos que estão aí trabalhando 20 anos ou mais e conversava como... Fazia tempo que eu não falava com eles. E aí eu voltar e jogar no Estádio Centenário porque é especial, porque eu achava que não ia acontecer mais. Porque quando eu... Quando o Uruguai fica fora do Mundial, eu chorava por um momento aí, por todo o esforço que fizemos no último jogo, não? Porque o primeiro e o segundo, a gente não... Não foi bem. Não foi bem, não tivemos a altura do que é defender o Uruguai. E fiquei com dolor de isso. E eu acho que no último jogo, a gente fez tudo para passar. E aí, impotência, impotência, fala? Sim, pode ser. Impotência que não... Não consegui fazer, né? Não consegui fazer nada aí. E que tem também, tem criança, meus filhos já tão grandes e vão vendo tudo e ver essa imagem. Aí, eu achava que não ia voltar à seleção. E aí, é difícil deixar a seleção, deixar de jogar. Mas, cara, eu estava no Grêmio aqui e estava jogando bem, merecia ou estava fazendo tudo, mas... E aí, comecei a pensar, por que não? Por que não voltar? Por que não voltar? Eu podia falar, não, não quero voltar mais à seleção. Mas fiquei com tanta dor, esse Mundial, que queria ter uma última oportunidade. Ah, e aí, por isso foi que minha cabeça mudou e disfrutou como uma criança. Increíble. Não, foi lindo. Tu tem entrado, né? Sim, é. No lugar do Darwin Nunes ainda. É, aí... Que você... Eu falei depois do jogo, todo mundo fala, o Darwin, o Suárez, o Darwin, sabe? É diferente. Tem que aplaudir o Darwin hoje em dia, o que ele está fazendo no Liverpool, no Uruguai. Aí, tem que desfrutar do Darwin. Tem que bater palmas por ele. Eu estou feliz de ajudar ele a ser o segundo dele aí nesse momento, porque você tem que aceitar o momento.